Tudo novo, tudo diferente Sinto a energia no ar O futuro sorrindo, não mais tormento Sou feliz e eu sei que é pra ficar A mudança chegou, tá valendo a pena Teu perfume maravilhoso, eu tô amando essa cena Eu sinto viva, cheira de emoção A felicidade enche o coração A mudança chegou, tu vai melhor agora Tu, somente o amor que importa Tudo novo, tudo diferente Sinto a energia no ar O futuro sorrir, não mais tormento Sou feliz e eu sei que é pra ficar A mudança chegou, tá valendo a pena Teu perfume maravilhoso, eu tô amando essa cena Eu sinto viva, cheira de emoção A felicidade enche o coração A mudança chegou, tudo é melhor agora Tudo sempre, sinto me sentir Essa energia está no ar O futuro está aqui, não mais lamento Sou feliz e eu sei que é pra ficar A mudança chegou, tá valendo a pena Teu perfume maravilhoso, eu tô amando essa cena Eu sinto viva, cheira de emoção A felicidade enche o coração A mudança chegou, tudo é melhor agora Somente o amor que importa E ter cada nova hora A mudança chegou, tá valendo a pena Teu perfume maravilhoso, eu tô amando essa cena Eu me sinto viva, tô amando essa cena Eu me sinto viva, cheira de emoção A felicidade enche o coração A mudança chegou, tudo é melhor agora Música Uh, da melhor hora Uh, somente o amor que importa Uh, viver na nova hora